Olá, minha gente, bom dia. Nascifão sempre orando por você e buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que o Senhor me dá está em Gênesis 19, 26, que diz assim E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. O que aconteceu com essa mulher? Por que ela olhou para trás? Do que ela teve saudades? O que ela pensou? Deixei ali. Por que ela fora transformada numa estátua de sal? Bem, muito simples. Ela desobedeceu o mandamento de Deus. Deus havia dito, vai para frente e não olhe para trás. Ela o fez, ela olhou para trás. Morreu transformada numa estátua de sal. Sabe o que nos impede de ir avante, de superarmos obstáculos, de vencermos na vida, de termos um presente abençoado e um futuro a ser conquistado? Olharmos para trás. Nós olhamos demasiadamente para trás. Ou para os bons momentos que passaram e temos saudades daqueles bons momentos e aí não produzimos nada no presente. Ou então pensamos nas dores e traumas do passado, nas traições, no que fizeram conosco e vivemos o presente em amargura, impedindo-nos de avançar para o futuro. Ou olhamos para os sacrifícios realizados no passado. Quanto sacrifício, quanto empenho e ninguém valorizou, ninguém deu a mínima ou não deu nada certo. Aí vivo com tristeza, sentindo-me rejeitado, abandonado, traído. Isso me impede de ir avante. Ou então olharmos para as perdas do passado. Perdas de coisas ou pior, mais doloroso. Pessoas que amamos tanto e que se foram. Eu sei que isso é muito doloroso. Todavia, quando os nossos olhos não saem do passado, nós corremos o risco de sermos transformados em estátuas de sal, emocionalmente falando. Não vivemos o presente e sequer conquistamos o futuro. Por favor, tire os seus olhos do passado. Olhe para frente. Algumas dicas. Perdoe Deus. Perdoe pessoas. Perdoe a si mesmo. Não se isole. E com a benção dele, recomece outra vez. Vá para frente. Não se esquece. Você é muito amado. Muito amada. Amém? Amém. E amém.